Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Maurício, eu sou orientando da professora Sofia Stein, e eu vou apresentar então sobre experimentos empíricos e filosofia da percepção, um olhar acerca dos aparelhos de substituição sensorial. Nessa apresentação, ela faz parte do meu trabalho de mestrado, da minha dissertação, e nesse momento, a minha ideia de defesa é fazer a pergunta se os cegos enxergam de fato com o uso de aparelhos de substituição sensorial. Então, nesse momento aqui para vocês, eu vou apresentar, fazer um olhar mais próximo dos experimentos em si, fazendo uma apresentação do que seria a substituição sensorial, e apresentando também o neurocientista Paul Bachirita, que foi a pessoa que desenvolveu esses aparelhos a partir dos seus estudos com plasticidade cerebral. Então, uma frase dele, bem famosa, é Nós vivemos com o cérebro, não com os olhos, que ele quer dizer que as pessoas, a pessoa que perdeu a visão, ela não significa que ela perdeu a capacidade de ver. O que significa isso? Que ela, a pessoa, o que ela, a capacidade dela de enxergar depende do seu cérebro, não do seu órgão sensorial. Normalmente, quem perdeu o sistema periférico, no caso, por exemplo, a retina, ela se mantém enxergando devido ao cérebro, que quem interpreta as informações sensoriais, no fim, é o cérebro. De acordo com o Bachirita, o cérebro recebe sinais elétricos dos órgãos sensoriais e os interpreta, no caso da visão, como imagens. Ou seja, os sistemas sensoriais periféricos, como os olhos, a cóclea e o sistema vestibular, que seria do equilíbrio, eles podem ser substituídos, uma vez que os sinais externos são interpretados pelo cérebro. Dessa forma, os aparelhos de substituição sensorial restaura modalidades sensoriais perdidas ou ausentes do usuário, fornecendo informações a partir de receptores artificiais. Assim como, por exemplo, os olhos captam a imagem que é transformada em sinais elétricos no nervo óptico, que é recriada no cérebro, assim acontece com as substituições sensoriais, como no caso de experimentos que são capazes de transmitir, fazer uma cross-modalidade, do tipo transmissão visual, utilizando aparelhos que enviam a imagem para a pele. como, por exemplo, o TVSS, que seria o sistema de substituição tátil-visual, que é um aparelho onde acontece a transmissão da imagem... da imagem... desculpa. O TVSS seria uma forma de transmitir o sinal elétrico da imagem transformada em sinal elétrico para a pele. E da pele, um sensor, eu vou mostrar mais adiante, estou fazendo só uma introdução, mas, a partir da pele, esse sensor mandaria essas imagens e elas seriam interpretadas pelo cérebro. Uma vez, como eu expliquei anteriormente, que quem interpreta as imagens, quem interpreta as informações sensoriais, são o cérebro. alguns exemplos de substituição sensorial mais simples que todos nós conhecemos, por exemplo, a bengala ou o braile e até a mesma leitura, elas são um bom exemplo de como o cérebro se adapta. A questão, assim, o fato, a evidência dessa mudança, dessa alteração de modalidades, são devido ao fato do cérebro de se alterar. Ele se adapta. É o que chamamos de plasticidade cerebral. E isso também ajuda, auxilia, por exemplo, no uso de uma bengala, um cego que utiliza uma bengala para se orientar e para reconhecer objetos, o que acontece com a bengala é que os sinais, o sinal perceptual que é transmitido para o cérebro, ele é originário da ponta da bengala e essa sensação é transmitida para o cérebro em forma de imagem. Então, é um bom exemplo de transmissão tátil visual. Outro exemplo também é o braile, na questão dos dedos, que acontece o mesmo princípio, a pessoa que lê em braile, ela tateia com o tato e a resposta acarreta no córtex visual. E a leitura, a leitura, ela é... A leitura, ela acaba sendo também uma forma de transmissão, de mudança de modalidade do sentido auditivo da linguagem para uma forma de leitura que seria visual. Então, é uma modalidade entre a audição e a leitura, e a visual. Assim como existem os sistemas de substituição que acabamos de ver, esses bengala, braile, leitura, também pode ocorrer, pode acontecer, pode... É possível a construção de sistemas de substituição sensorial que auxiliem os cegos com câmeras, com o uso de câmeras. Aqui, se dá para ver... Ah, dá para ver, eu fiquei preocupado se não dava para ver. Aqui na esquerda é uma cadeira, tipo cadeira de barbeiro, com alguns eletrodos colocados no encosto e uma câmera. Esse é o primeiro modelo do aparelho de TVSS, o Sistema de Substituição Tátil Visual. Esse exemplo do óculos com a câmera é um dos últimos modelos do mesmo aparelho, que eu vou explicar mais tarde. E outros exemplos também tem o acelerômetro para recuperar equilíbrio das pessoas, de pessoas que perderam o senso de equilíbrio devido a remédios, ou o uso de... O uso exacerbado de penicilina pode acontecer a perda de equilíbrio. E outros modelos também que existem são, por exemplo, um projeto que eu encontrei, não sei se já está... se já foi concluído, mas em alguns artigos que eu li, tinha um projeto de construir luvas para a NASA com sensores táteis e um outro projeto também de luvas para pessoas que sofreram de anseníase e perderam o tato dos dedos. Então, falando agora, especificando mais para o sistema de substituição tátil-visual, que é o foco do meu projeto, como existem modelos distintos, eu resolvi fazer uma breve apresentação do primeiro modelo e mostrar depois um dos modelos mais atuais e as suas diferenças. Então, esse modelo, ele é um dos primeiros, ele é bem robusto e a ideia do funcionamento é que a pessoa, ela senta próxima... Essa cadeira, ela tem eletrodos vibrotáteis, que seriam eletrodos que vibram conforme a corrente elétrica transmitida por aquele computador ali. A câmera, ela identifica a imagem, daí aquela imagem, ela é transmitida para o computador, o computador, ele transfere, ele codifica essa imagem em sinal elétrico, ou vibrotáteis, no caso aqui, e isso faz vibrar a imagem, faz vibrar os eletrodos nas costas do participante. Aquele monitor mostra o resultado da imagem. A imagem que a pessoa vê, por exemplo, é uma pena, eu gostaria de ter trazido um vídeo, mas eu só consegui uma foto. Aqueles ali seriam um exemplo de eletrodo nas costas do paciente, e aqui o participante, ele está num modelo diferente, mas é o mesmo princípio, ele está sentado, tem eletrodos vibrotáteis nas costas dele, e conforme ele direciona a câmera, isso é bem importante para o participante perceber uma imagem, ele precisa ter acesso à câmera, ele precisa ter a experiência do uso da câmera. e conforme ele vai passando, os eletrodos, ele vai passando a câmera e percebendo a imagem, o eletrodo, ele possui, nesse caso, ele possui 400 canais, são 20 por 20, e são 400 canais, o que acontece? Cada canal desses, quando a imagem é percebida pela câmera, os eletrodos são acionados vibrotaticamente, imitando o desenho, então seria como se fosse assim, eu fiz uma interpretação meio tosca, mas só para entender melhor, é como se ele recebesse uma impressão do desenho que ele está enxergando, então, por exemplo, ele tem 400 eletrodos nas costas, desculpa, eletrodos que vibram, e eles vibram de acordo com a imagem, nesse modelo, ele é um modelo preto e branco, porque o que acontece, os eletrodos que vibram, eles apresentam a cor branca, e os eletrodos que não vibram, é a cor preta, então a imagem acaba sendo em 2D, e ela acaba sendo mais como aquilo ali, aquele telefone que é o formato que ele enxerga. Um outro modelo, esse modelo, ele é mais tardio, e é o que eu pretendo analisar mais a fundo, ele tem um Tongue Display Unit, que de acordo com, eu fiz uma tradução solta, a unidade de visualização da língua, mas ele é mais compreendido até, ele é mais falado, mais na literatura, comentado como uma porta o C-B cerebral, que ele faz a conexão entre o impulso elétrico para o cérebro através da língua, e nesse caso aqui é elétrico, não é um impulso vibrotátil como o outro. E aqui a diferença é que é colocado o eletrodo na língua, como pode ver ali na segunda figura, e as vantagens é que como a língua, como a língua, ela está envolta na saliva, e a saliva é um ótimo condutor de energia elétrica, então auxilia no menor consumo de energia. E ela também é maleável e sensível, então é um lugar melhor para colocar um eletrodo. E também esse aparelho acaba sendo, se tornando mais prático também, porque ele é menor, ele pode ser carregado, até existem mais, esse modelo aqui é um mediano, eu não tenho como, mas é, como comparar, mas também tem esse, por exemplo, que é menorzinho ainda. Ah, sim, só por comparação à quantidade de energia que ele consome, em comparação com um estudo onde os neurocientistas utilizaram um eletrodos que se colocassem nas pontas dos dedos, também elétrico, eles fizeram uma comparação entre os dois e perceberam que esse consome de 5 a 15 volts de energia, que é cerca de 3% a menos do que o modelo de colocação nas mãos, e também tem um consumo menor de corrente que seria de 4 a 2 miliamperes. Então, em comparação com a primeira versão do TVSS, ele resolve problemas práticos de mobilidade, porque o TDU, no caso, essa porta USB cerebral, ela é portátil. Ah, e também ele apresenta capacitadores que garantem a ausência de corrente afim de evitar a irritação na língua, eles têm sistemas de proteção para proteger o participante. E o funcionamento? Funcionamento. acho que um ponto que eu acabei não comentando. O funcionamento dele, então. A pessoa, para ficar, de repente, ficar mais claro, a pessoa, ela, nesse caso aqui, nesse exemplo, tem uma câmera, é um modelo mais moderno, tem uma câmera bem no meio do óculos, e quando a pessoa vê o objeto, é o mesmo princípio do vibro tátil, mas aqui é elétrico. O que acontece? A imagem, ela é reproduzida em forma de eletricidade no eletrodo, nos eletrodos, da mesma forma que o vibro tátil, a mesma ideia, ele preenche os eletrodos que representam a imagem, e o que acontece nesse processo, conforme a pessoa vai usando, ela acaba perdendo a sensibilidade da eletricidade na língua, da sensação elétrica na língua, do tato, no caso, e ela começa a perceber a imagem, como eu procurei mais de um artigo para entender esse ponto, simplesmente dizem que eles percebem no espaço, ou seja, eles não percebem mais a imagem sendo sentida na pele. E isso, o que significa, conforme o Bachirita explica, de acordo com a plasticidade cerebral, é que, no primeiro momento, enquanto a pessoa está aprendendo a usar o aparelho, as informações elétricas estão sendo passadas para o córtex somato-sensorial, que é o córtex responsável pelo tato. Depois do hábito e do costume do uso do aparelho, essas informações começam a ser lidas, começam a ser passadas para o córtex visual. Então, é por isso que o próprio Bachirita alega que os cegos acabam enxergando, porque, a partir de estudos com ressonância magnética, eles percebem que o córtex visual é acionado depois de um certo período de habituação com o aparelho. Os detalhes técnicos, eu botei mais por curiosidade, eu não especifiquei muito, mas deixei para compreender melhor os mecanismos. Então, ele tem uma conexão da conexão do TEDU, do aparelho, outro modelo pretinho, que é aqueles cabos flat, tipo cabo antigo de impressora, quase o mesmo princípio. As conexões e os cabos, os cabos eletrodos, no caso, são tiras de poliéster, sem micrômetros. as superfícies metálicas, no caso ali do eletrodo, que ele está sendo comparado ali com uma moeda americana, acho que é 25 centavos, ele é banhado a ouro, e isso significa que protege a pessoa. No caso, é biocompatibilidade, para não ter rejeição do corpo da pessoa, eles deixam ela banhada em ouro. Nesse caso, o eletrodo tem 144 canais, que é aquela especificação que eu comentei anteriormente, 144 canais necessários para fazer as figuras, mas eu descobri também que esse já é um modelo defasado, já existe um modelo de eletrodo com 400 canais, assim como o da cadeira, mas de um formato muito mais tecnológico. 400 seria uma matriz de 20 por 20 para colocar na língua. bem interessante. Já? Tá. Eu achando que ia terminar rápido. Tá, então vou agilizar um pouquinho mais. Não está muito longe do fim. Então, os resultados, o que que resulta do uso do aparelho? a pessoa cega para receber imagens com o TVSS, ele precisa de treinamento e experiência. Ele precisa utilizar a câmera como normalmente as pessoas utilizam os olhos, aproximando-se e distanciando-se dos objetos. A câmera precisa estar sob o controle do usuário, seja na mão, na cabeça. Inclui também os controles da câmera como aproximação, abertura da lente e foco, assim a correta informação dos efeitos do movimento da câmera. Não obstante, os outros fenômenos relacionados à visão devem ser aprendidos, como interpretar a imagem de uma pessoa sentada atrás da mesa como um corpo inteiro e não como a interposição da imagem da mesa. E daí, eu aproveitei e também peguei uma reflexão do Paul Bachirita sobre o qualia, enquanto a experiência subjetiva. Ele faz uma análise exatamente da questão da experiência. Enquanto cegos congênitos e adultos e adolescentes, eles têm falta, ausência de emoção. Existem exemplos que ele cita, que o Bachirita cita, como por exemplo, o o o o o o o a questão do namorados que reconhecem, conseguem descrever a namorada, conseguem descrever sua esposa, mas eles não têm conexão emocional na imagem. E também tem o caso de estudantes, estudantes do estudantes da universidade que foram apresentados revistas masculinas para eles e por mais que pudessem reconhecer as imagens e descrever as imagens, eles não tinham nenhuma sensação física ou psicológica acerca do assunto. E outra características que ele notou é que quanto mais nova a pessoa, mais a pessoa começa a sentir a coalha. crianças apresentam em certo grau, por exemplo, ele dá um exemplo de uma criança que se empolga ao ver o fogo. E no caso de bebês, bebês cegos, no caso, utilizando pouco o TVSS, eles mantêm aprendendo coalha e mantêm tendo essa percepção interna, nessa fenomenologia acontecendo, que no caso dos bebês, a conclusão dele é que os bebês estão muito envolvidos com o crescimento e com o seu desenvolvimento da personalidade e isso conta na sua percepção subjetiva. E por fim, fica a questão filosófica. O TVSS, ele remete à questão de Molinê, que é um filósofo e político de 1688, ele faz uma pergunta para Locke, se um cego congênito que passou a vida experienciando objetos através do toque reconheceria tais objetos, caso pudesse ver. Essa pergunta, ela é, quando os filósofos e pessoas de outras áreas analisam a questão do TVSS, pelo ponto de vista filosófico, sempre remetem a essa questão. Estou botando aqui só mais para ilustrar. E a questão que eu faço, não é uma questão autêntica, mas é uma questão filosófica já feita por outros filósofos, seria a pessoa de fato ver utilizando o sistema de substituição tátil-visual. O Morgan, no seu livro de 1977, ele dá o exemplo do caranguejo, ferradura, que seria um animal que tem muito menos canais perceptuais em relação aos mamíferos e mesmo assim ele enxerga. E a justificativa dele é que o fato da pessoa cega interagir de forma a parecer que enxerga ou interagir de forma como um não cego reagiria ao pegar objetos, interagir com objetos, já é o suficiente para alegar que a pessoa enxerga. O Bach e Rita ele alega que sim, da mesma forma que não cegos, exatamente como eu expliquei anteriormente a partir de exemplos de análises neurocientíficas. E o Hurley e Noy, por fim, eles alegam que é uma sinestesia controlada, ou seja, é uma cross-modalidade entre sentidos e que isso acontece devido à plasticidade. muito obrigada. Bom, temos alguns minutos para a pergunta. A Cíntia. A Cíntia. A Cíntia. Obrigada pela apresentação. Eu gostaria de compreender um pouco melhor a parte da relação com o qual e aquela investigação que você fez ali. Para mim, não ficou muito clara a relação se foi uma avaliação com pessoas que tinham essa substituição sensorial, é isso? Sim. E daí elas, com esse outro mecanismo de perceber o mundo, elas não tinham a experiência? Exatamente. Exatamente. As pessoas que, os adultos e adolescentes que iniciaram, seguem os congênitos, que nunca experienciaram a visão, quando começaram a fazer seus testes com o TVSS, muitos deles tiveram alguns casos que, algumas exceções, mas a maioria era, nesse caso dos adultos e adolescentes, era de ausência de qualha. Mas isso não quer dizer que ela tenha qualha por outros meios? Não, não. Por outros meios, sim. É que a questão é que é relacionada às sensações, né? Então, e a experiência dessa sensação. Se a pessoa utiliza o tato desde criança, por exemplo, provavelmente, na experiência, tendo a relação, alguma relação emocional com o tato, tem a conexão, sim. Obrigada. Não por isso. Obrigada, Maurício. Eu não sei se eu entendi bem, mas é considerado substituição apenas quando tem a intervenção de aparelhos? Ou, por exemplo, quando... É que eu já dei aula para cegos e eles sempre me explicaram que, quando eles aprendem a apurar os sentidos, outros sentidos, melhor, depois que se tornaram cegos, que é um processo de aprendizado e tudo. Entra também quando a tua audição fica mais apurada, por exemplo, entra como um processo de substituição? Tu diz uma pessoa surda que está usando... Não, que se tornou cega, mas ela aprendeu a usar melhor depois a audição, por exemplo. É uma boa pergunta. Porque alguns cegos... Esse menino que eu... Eu tive um especial que era cego. Sim. E eu perguntei a ele se era verdade o que o Senso Comum falava que uma pessoa cega tinha os outros sentidos muito mais apurados. E ele disse que não. Ele disse que isso é um processo de aprendizado. Então, por exemplo, a audição dele era melhor porque ele aprendeu a usar melhor a audição. Isso também entra no processo de substituição? É uma boa pergunta. Ótima pergunta. Eu não... Nesse momento, eu não saberia responder. É que tu só mencionaste aparelhos, não é? Pois é, exatamente. Por isso que me instigou. Sim. É de se pensar. Obrigadão pela pergunta. Depois a gente conversa melhor. Muito boa, sim. Muito boa. Bom, eu agradeço muito, Maurício. Muito obrigado. Obrigado.